Pessoal, uma pergunta que me fazem sempre é quando é que eu coloco a 4x4? Eu coloco a 4x4 sempre que tem lama, que escorrega e você tem mais aderência e toda vez que tem um aclive ou um declive, subida ou descida, com lama ou terra, solta, areia, eu coloco porque dá mais segurança, você não sabe o que vai encontrar e às vezes na metade do caminho você não vai ter como colocar a 4x4 aí ela já vai patinar, então por via das dúvidas é sempre bom colocar e eu sempre faço assim enfim, então às vezes você está subindo uma subida que parece tranquila, mas às vezes do outro lado tem um declive muito acentuado e aí você já está na 4x4 aqui a gente vai pegar um pequeno declive, mas do outro lado eu sei que tem um declive grande, eu não sei como é que está se está com lama, na câmera não dá para vir na GoPro, mas está escorregando bem daria para passar aqui com o carro 4x2? Tranquilo, com o Uno, com a caminhonete comum mas se você tem um 4x4 e isso vai te dar mais segurança, melhor ainda, né? E aí E aí Tchau, tchau.